Das 18 vítimas do acidente de ontem na estrada do Cia Aeroporto, que permaneciam internadas, 8 já foram liberadas. 10 continuam em hospitais da cidade, os parentes reclamam da demora no atendimento. Hoje a nossa equipe de reportagem voltou ao local da batida e verificou a falta de sinalização na rodovia. Os destroços do acidente foram recolhidos e no mesmo local, nossa equipe flagrou uma manobra que quase provocou um novo desastre. Alguns motoristas buzinam ao se aproximar da rotatória. Outros reclamam da falta de sinalização no local. Muito pouca sinalização, tanto para a correlação com as curvas, para mim que transita aqui, eu sinto falta disso. As placas de advertência não tem, lá a mesma coisa, uma saída muito perigosa, certo? Uma via dessa principal. Na chegada da nossa equipe até o local do acidente, não identificamos placas de advertência ou de limite de velocidade. Aqui na rotatória, bem no local onde o ônibus foi atingido, não existem duas indicações necessárias. Uma de que o veículo deve parar e a outra de que deve ser dada a preferência a quem está na pista principal. Se elas existissem, as chances do desastre acontecer seriam bem menores. As poucas placas encontradas estão escondidas atrás do mato. O tráfego de veículos é prejudicado pelos buracos na pista. Mesmo assim, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, foram registrados poucos acidentes nessa estrada em 2011. É um local onde há um fluxo grande de veículos pesados, mas em relação ao número total de acidentes das rodovias estaduais, fica apenas com 0,3% dos nossos acidentes. O choque entre o ônibus com funcionários de uma empresa de móveis e um caminhão carregado de madeira deixou 39 feridos. Os dois motoristas continuam internados em estado grave. Já Elton Camargo dirigiu o caminhão e ficou preso nas ferragens. As equipes de resgate tiveram dificuldades para retirá-lo. Ele está sofrendo uma dor retarda e nenhuma moça pode pousar no dedão, que ele sente uma dor horrível, ele geme, ele grita. A irmã de uma outra vítima também reclama da demora no atendimento. A direção do HGE informou que a paciente Mariby Souza Santos está neste momento no centro cirúrgico e que o senhor Jailton teve uma fratura fechada no joelho e deve ser transferido para outra unidade hospitalar. Sete homens acusados de assaltos foram apresentados hoje em Lauro de Freitas, na região metropolitana. Segundo a polícia, eles já roubaram pelo menos 150 carros. Os sete homens foram presos na mesma operação. O grupo era monitorado e por isso todos foram encontrados em pontos diferentes da cidade. A gente esperou o momento oportuno para desencadear as prisões. A primeira aconteceu na paralela, sendo que os demais já estavam monitorados em Vida Nova e em outros bairros também. E a partir daí nós fomos fazendo as prisões e encontrando também a materialidade em posse desses indivíduos. Considerado o líder da quadrilha, Sidney Roseno da Silva, de 44 anos, estava com esta pistola 380. Outros materiais também foram encontrados com os acusados. Um notebook, R$ 1.880 em dinheiro, celulares, rodas de veículos, aparelhos e equipamentos de som. Além de todo esse material apreendido, a quadrilha é responsável por pelo menos 150 roubos de veículos. E também assaltos a estabelecimentos comerciais e bancos, como o que aconteceu em Pojuca. Um supermercado foi assaltado e eles levaram R$ 100 mil. Cinco carros que estavam com a quadrilha também foram apreendidos. Dois foram perseguidos pela polícia e acabaram se envolvendo em um acidente. Agora a polícia está em busca das pessoas que foram vítimas desses assaltos. Nós já estamos fazendo o levantamento das ocorrências policiais, registradas tanto aqui na delegacia quanto outras unidades também. E a partir desse momento, em contato com as vítimas, foi que elas compareçam à delegacia e façam reconhecimento desses indivíduos. E eles respondam por cada crime desses de roubo a veículos que eles cometeram. A história dramática da avó que foi presa porque não pagou a pensão dos netos. E revelações exclusivas sobre o caso Isabela Nardone numa reportagem especial. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá! Detalhes inéditos da investigação do caso Isabela, quatro anos depois. Do que esplandar, pelo amor de Deus, jogaram a criança pela de cima. Especialistas que ajudaram a desvendar o crime quebram o silêncio. E mostram as fotos, imagens e documentos que explicam o que aconteceu no apartamento de Alexandre Nardone e Ana Jatobá. O que causou uma estranheza foi encontrar uma criança roxa. Quem é a mulher de 74 anos presa por não pagar a pensão dos netos? Você vai entender por que a avó é obrigada a pagar a pensão e não o pai. E como a cidade se mobilizou para tirar a idosa da cadeia. Quem precisa de neto não vale. Os bastidores de um flagrante inusitado. Saiba por que esses golfinhos foram parar na praia. E quem são as pessoas que ajudaram a devolvê-los ao mar. Você não pode perder, é no domingo espetacular. Depois do programa do Gugu, a gente se vê. No fim de semana, o sol deve predominar na maior parte do estado. Quem traz os detalhes sobre a previsão do tempo é o repórter Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Marcos. Boa noite, Luana. A todos que assistem o Bahia Record. Os baianos podem ficar despreocupados. No sábado, o sol brilha forte, faz calor à tarde. E o tempo fica seco na maior parte do estado. No litoral e no centro-sul do estado, o sol também predomina. Mas o tempo abafado provoca pancadas rápidas de chuva no decorrer do dia. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens. E ainda chove a qualquer hora no litoral. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Felipe. Agora uma denúncia de preconceito contra um idoso. Nossa equipe de reportagem flagrou um senhor com 87 anos de idade sendo expulso de um ônibus pelo motorista. O motivo? Ele estaria com mau cheiro. A polícia foi chamada e a população se revoltou com o condutor do veículo. 87 anos e com dificuldades de locomoção. Nada disso impediu que seu Valdivino fosse colocado para fora do ônibus coletivo. A pedido do motorista, policiais militares retiraram o idoso do transporte público porque ele estaria com mau cheiro. Esse cidadão aqui, ele tem uma infecção na perna muito grande, uma ferida enorme e fé de muitos que não conseguem dirigir. Eu não estava mais conseguindo respirar. E ele ficou aqui na frente, como é que eu vou dirigir desse jeito com uma catinga enorme dessa? Ele disse, olha, você vai se tratar da sua perna, vai ao médico, se limpe, pode pegar o carro. Mas está de uma forma que não dá para suportar o cheiro. Está muito forte. E eu não consigo fazer. Ou ele não consegue dirigir. Como cidadão não tem direito de usar? Tem direito sim, mas eu não consigo dirigir. O motorista faz a linha Barbálio Guatemi da empresa Expresso Vitória. O caso aconteceu na Praça da Piedade e deixou alguns passageiros revoltados. Aí é uma desumanidade. Um ser humano, o senhor não está com mau cheiro. Ele disse que não vai conduzir o ônibus se o motorista não der, se o rapaz não descer. Isso não é justo. Uma mulher que passava pelo local também condenou a atitude do motorista. O senhor deveria ter chamado uma ambulância para levar ele, porque ele não tem condições. A polícia veio e tirou ele de dentro do carro. Os PMs, ao verem nossa equipe, foram embora. O idoso ficou no ponto. E ao tentar pegar outro ônibus, foi impedido mais uma vez de entrar. Nossa produção entrou em contato com a polícia militar, que pediu uma cópia das imagens para avaliar o ocorrido. E se necessário, tomar as providências. Boa noite para você. Boa noite, bom final de semana.